Oi, eu sou Luziana Lula do Brasil e hoje eu tô passando por aqui, é uma besteira. Eu encontrei essas flores que eu já tinha visto no tempo que eu cheguei aqui a primeira vez no Canadá. São elas da minha, mas são bonitas. As abelhinhas estão ali. A abelhinha, não é uma só. Tô gravando isso aqui. Que faz tempo que eu não passo por aqui. Eu não sei se vocês se lembram dos meus vídeos anteriores aqui no lugar. Eu andando com meu cachorro. Que Deus alemou. Todo mundo tem seu tempo, né? E quis gravar aqui pra relembrar. Também aproveitei pra tirar a foto pra mostrar aquela imagem daquela flor que faz tempo. A primeira vez que eu vim. Ela é tão alegre. E tudo eu queria tirar a foto. E todas as fotos, eu não sei onde é que ficou porque... É... Deixei na casa da minha sogra e pronto. E nunca mais vi. Tá? Ela jogou fora ou o meu marido jogou fora? Tá ali os passarinhos brigando. Aqueles ali são pequenininhos ainda. Aqui o cachorro fez coisa aqui que nascesse esses cogumelos. Então, se no seu jardim nascesse cogumelos, tenho certeza que foi algum cachorro que deixou lá um presente. É... Passaram uma máquina aqui de limpar grama. O governo, né? Não foi o povo. Que é um carro. Um caminhão, sei lá. É caminhão não. Um motor. Um tratorzinho. Um cortador de grama. Mas... Esse barulho que vocês estão ouvindo é porque do outro lado é um... Uma... Autoestrada. Então é isso. Eu só queria mostrar isso aqui. Pra matar a saudade desse lugar. Que nem sempre eu vou passar por aqui mesmo. Já que eu não tô andando com o cachorro, hoje eu passei. Porque eu fui ali devolver o modem. Que... A empresa que presta serviço, ela coloca o modem, mas não vem buscar o equipamento. A gente é que tem... Entrou uma coisa na minha boca aqui. A gente é que tem que devolver via correio. Mas a gente não paga não. Só o... O problema é de se deslocar até o correio, né? Pelo menos tô fazendo caminhada. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. A autoestrada hoje tá bem movimentada. Não sei se vale a pena mostrar pra vocês. Não tem muita coisa pra mostrar. Tô lá em cima pra mostrar. Alguém tava jogando bola. Deixa eu ver. Aquela... Tênis, eu acho. Ou... Golf. Tem uma pessoa com cachorro alento. Eu vou mostrar rápido. Depois eu vou descer. Depois eu vou descer. É... Os carros passam aí a 100 por hora. Não pode ser menos. Pode ser só... Pode ser só... Vamos dizer... 97, 98. Ali tem a linha de trem que vocês já viram. Então é isso. Eu vou descer. Porque tem uma pessoa vindo com cachorro ali. Se a pessoa subiu é porque o cachorro não é mansinho, né? Aqui dá pra ver as casas por cima. Vai o Robin, que é o passarinho. E aí, estupro... Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.